Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Finalmente Tour da Minha Sala, vambora, onde aqui é sempre Natal. Vem! Pois é, gente! Finalmente! Faz mais de quê? Faz mais de um ano que eu prometi pra vocês o bendito Tour na Sala. Eu só não canto mais pra vocês porque a minha voz não é muito boa e eu não sou muito boa de cantor, tá? Mais antes tarde do que nunca, né, minha gente? Aqui estou eu pra trazer vocês pra minha sala que vocês tanto conferem no InstaStory, nos Snaps, enfim, nas fotinhos. Então, bora conferir! Assim que você entra na minha sala, ela é assim... Oi! Mas que budega de sala é essa, Raquel? Tudo é esse, com essas caixas, com esses tapetes virados com um bando de coisa aí na primeira sala, né, filha? É a hora que a gente viu, né, meu amor? A gente viu no InstaStory, nas suas fotinhos lindas maravilhosas, poderosas, que a gente falou pra ver o mundo que se passou. E é isso que você mostrou pra gente? Não quero ver isso, não? Não! Volta aqui! Volta aqui! Não clica no botão de sair, não dá aquele xzinho na sua tela. Calma aí que eu vou explicar. Pois é, minha gente, depois de um ano e pouquinho, a Raquel aqui sempre prometeu pra vocês o tour na sala. E desde quando a pessoa aqui se separou, mudou o ambiente, mudou a casa toda, quis transformar e vocês acompanharam um pouquinho dessas mudanças. Eu coloquei piso, eu troquei isso, eu troquei aquilo, eu comprei aquilo lá. Mas, o que que tá acontecendo, Raquel? Que a sala ainda não está pronta? Ou que você vem me gravar esse tour assim? Gente, em primeira mão, eu quero contar pra vocês uma novidade. Uma novidade que, assim, tá realmente tomando conta da minha vida no momento. Eu tô sem tempo, mas ao mesmo tempo, eu tô super feliz. E é óbvio que eu não podia deixar de comentar isso com vocês, compartilhar essa novidade com vocês. O tour na sala vai ser feito hoje, sim, mas do jeito que está. Por quê? Porque eu vou me mudar. Pois é, minha gente, eu vou me mudar. Então, assim, quem acompanha no Instagram, se você não me acompanha, por favor, ó, raca a Minelli aqui, que você sempre vai acompanhar as novidades. É importante que você me acompanhe lá nesta história, porque eu sempre conto as novidades, mostro as coisinhas aqui de casa também, as coisas que estão chegando, enfim. Mas, realmente, a primeira mão que eu tô contando aqui pra vocês no YouTube, que eu vou me mudar, sim. E eu tô nesse processo de mudança, encaixotando muita coisa. Quem não sabe, esse apartamento é meu. E eu vou deixá-lo, porque eu vou alugar um outro lugar. Que em breve vocês saberão, vocês verão um tour pelo ambiente. Então, assim, eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque é uma nova fase em minha vida. E é algo que aconteceu quando eu menos esperava, sim. Mas, as coisas boas, quando vêm, é pra mudança boa, vem pra nos transformar sempre pro lado melhor. É importante isso. Então, é algo que, realmente, eu precisava compartilhar com vocês. Esse vídeo vai até ficar um pouquinho longo, porque depois eu conto melhor. Mas, assim, uma mudança boa, uma mudança que tá me deixando muito feliz. Eu tô numa fase muito feliz da minha vida. Tô plena, tô completa. Enfim, aconteceu isso de me mudar. A mudança em si tá sendo um pouco corrida, porque eu quero resolver logo. Como eu disse, em breve vocês verão um tour e vão acompanhar muitos diários de reforma por aqui. Eu pretendo levar vocês comigo das comprinhas das coisas da casa nova. Vou mostrar pra vocês, sim, os ambientes dessa casa aqui. E vou mostrar pra vocês o que eu vou levar daqui. E eu quero muito, também, compartilhar com vocês essa ideia de você tá indo pro lugar que, basicamente, não é seu. Porque o apartamento não é seu. Então, como é que você pode transformá-lo, fazê-lo do seu jeitinho, assim, sem gastar muito, sem abusar muito de quebrar isso, quebrar aquilo. Porque já que o apartamento não é seu, você não pode investir tanto num lugar que não é seu. Mas deixar a sua casinha bem aconchegante, com a sua cara. Enfim, isso tudo eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês também me acompanhem nessa nova fase. Por isso, talvez, que eu não esteja postando tanto vídeo como eu tinha prometido. Alguns vídeos estão realmente atrasados. É, tem muito vídeo já gravado que tem que editar. Enfim, uma coisa leva a outra, né? Então, assim, eu tô um pouco sumida até nas redes sociais. Eu sempre posto fotinho pra vocês lá no Instagram. Mas eu estou história, eu sempre gravo. E, às vezes, eu acabo gravando. Enfim, final de semana eu acabo sendo corrido. Então, tá tudo muito corrido, porque, como vocês sabem, eu faço tudo sozinha. E, além de transformar minha casa, que, caraca, é muita coisa. É muito bagulho no apartamento, que é maior. Mas, ainda assim, parece que não cabem as minhas coisas. Então, assim, tá sendo complicado. Então, realmente, eu tô a mil. Então, eu precisava gravar esse vídeo pra vocês. Já tá há um tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês. Mas eu quis esperar pegar a chave pra compartilhar com vocês, óbvio. Então, chega de blá, 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 né, Raquel? Porque, provavelmente, vocês que esperaram um ano e pouco. Vambora mostrar, pelo menos, o tour dessa salinha que é minha. E que vocês tanto acompanharam pelas redes sociais. Todo esse processo, tudo. Então, assim, eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Eu tô feliz dessa mudança. E tô feliz, também, de ter a casinha que eu sempre quis. Mas, ao mesmo tempo, agora eu vou ter no outro ambiente, novamente. Enfim, tudo isso. Tudo junto, misturado. Então, vambora que eu vou mostrar pra vocês. Então, quando vocês entram, a sala é assim. Ó, vou mostrar pra vocês a visão geral da sala. Tá do jeito que tá. Então, aqui na entrada, eu coloquei esse papel de parede aqui. Que é o do site da Kikola, tá? Eu coloquei sozinha. Então, não tá 100% perfeito, mas ficou muito bom. E é papel adesivo. Eu apliquei nessa parede. Também apliquei naquela parede ali. Daquele cantinho aqui, que antigamente era um quadro. E também apliquei quando acaba a luz. Quando havia luz de vela, luz do celular. Mas, assim, ficou ótimo. Porque, como eu sabe, eu quero fazer tanta coisa. Mas, eu demoro pra fazer as coisas sozinha. Enfim. Nessa parede aqui, eu pintei todo o ambiente de branco. Porque, pra quem viu a sala anterior, eu vou deixar também aqui no blog. Essa parede aqui, era escura. Era violeta. Então, eu pintei de branco e coloquei esses dois espelhos. Foi uma ideia da minha cabeça. Tanto aqui, quanto ali. Tá? E aqui, eu troquei a luminária. Tem dentes? Meu Deus. Ah, eu troquei essa luz aqui. É, por amarela. Porque eu queria um ambiente mais colorido, nos detalhes e tal. E a minha mesa de jantar. Que, inclusive, eu postei pra vocês no X-Story que eu estava vendendo ela. Então, eu comprei minha mesa. Uma nova mesa de jantar. Que mede 1,20 por 1,20. Eu vou mostrar pra vocês na casa nova. Que está até aqui, ó. No meio dessas caixas, ó. Ela tá aqui, fechadinha, bonitinha. E é da Morada Móveis, tá? Moradamóveis.com Vou deixar aqui o site pra vocês conferirem. Lá o site tá com 20% de desconto. Pagamento a bicho de todo o site. E nas lojas outlet tá com 70% de desconto. Então, vale a pena. E além da mesa de jantar, esse buffet aqui que eu tinha há muito tempo é de lá. E a qualidade é muito boa. Então, assim. Aqui eu guardo. Aqui ele é, tipo, armário. Aqui ele é, tipo, assim. Tá uma zaninha ali dentro. E aqui ele é gaveta. Aqui eu guardo umas coisas também, tipo de utensílios de mesa de jantar e tal. E aqui eu fiz essa decoração. Isso aqui já tinha. Eu acabei mantendo porque eu ia trocar e, enfim, não troquei. Esse quadro aqui eu trouxe dos Estados Unidos. Esse aqui eu fiz. Comprei a moldura e imprimi essa imagem. Isso aqui foi da Tokstok, se eu não me engano. Esse jarros aqui. O porta-retrato bem colorido. Comigo com a Davi. Essa bandejinha aqui também que eu não lembro de onde é. Mas, enfim, já tinha também. E eu mantive ela aqui. Eu só mudei esses jogos aqui que era da minha... A tia do meu pai. Que é lá de fora, assim. Ele é tudo de mármore. E aqui, esses dois vasos aqui que eu também já tinha. Que esse aqui é lá da... De vigar em geral. Então foi super baratinho. Porta-retrato lá do site da Trikay. Tá? E esse porta-retrato aqui tava quebradinho. Eu consegui, tá vendo? Ele não tem a parte de trás. Então eu deixo ele assim. E ele foi super barato na Tokstok. Ele foi na promoção. Tava quebradinho. Então eu comprei. E dá pra ficar super bonitinho aqui na mesa. Então... Ah, é lustre que se chama. Então ele é lustre, ó. Aquele lustre amarelo. Eu comprei no site da Mobli, se eu não me engano. Ah, é que meu arranjo de mesa, gente. Pra quem conferiu o vídeo de comprinhas também. Ah, dos Estados Unidos. Eu trouxe esse Rose Cold. Lá dos Estados Unidos. As bolinhas prata com a verdinha de uma leitora. Tinha me dado. Aqui, eu tenho esse espelho. Que eu vou deixar o contato aqui. Foi aqui perto da minha casa. Ele... Eu fiz amarelo. Ele é meio vintage, assim. E eu fiz à medida que eu queria. Ele não foi tão caro em comparação às lojas que vocês veem por aí. Então eu amei esse lugar. Foi o mesmo cara que fez os espelhos. Da medida que eu quis ali dar medo de jantar. E aqui é esse cantinho de gravação. Que vocês já viram. Essa poltrona aqui. Ela é bem antiga. Que eu tinha junto com o sofá antigo. E aí eu estopei bem colorida. E todo mundo ama ela. E aqui também tem o puff. Que ficava na época com o sofá. E agora eu deixo aqui. Aqui tem esse negócio que eu me esqueci o nome. Dourado. Que é lá do ateliê Home Companhia. Tá? Eu vou deixar também o Instagram deles pra vocês conferirem aqui. Que tem muita coisa fofa lá. Que dá pra decorar a casa. Aqui são tipo as coisas aqui. Acho que é da Etna. Coloquei uns livrinhos aqui. Pra decoração. Ó, esse aqui também é do ateliê. E também é tipo uma latinha assim. Que eu coloquei essa plantinha. Esse porta-retrado também. Que é lá do site da Tricar. E eu coloquei essa imagem aqui. Que eu recebi de algum press kit da vida. E coloquei aqui. Esse móvel, gente. Esse móvel fui eu que desenhei. Eu fiz com o meu marceneiro. Que eu amo tanto. Que ele fez minha casa toda. E ele vai fazer minha nova casa com certeza. Porque eu já desenhei o closet pra ele fazer. Então daqui eu vou levar esse móvel aqui. Mas não vou levar essa base. Nem essa parte aqui. Que é tipo um bar. Porque já vai estar marcado isso aqui. Como eu não vou levar o bar. Isso aqui já vai estar furado. Então não vai enrolar de levar. Então aqui eu deixo dois porta-retratos. Esse quadro aqui. Eu tá aqui só a cortar. Eu também trouxe lá dos Estados Unidos. Ele é lindo. E aqui era minha antiga televisão. De 50 polegadas. Que meu admirável filho quebrou. Então eu tô sentindo. Que a verdade eu tenho televisão. Que minha mãe e meu pai e minha irmã. Pobraram pra mim de aniversário. Então eu não coloquei. Tá ali na caixa ainda pra casa nova. Então aqui ficava a televisão. Mas meu filhinho quebrou. Né? Aqui tem a zoninha de carrinho. Que cara. Eu não ia tirar não. Porque eu tô mostrando a realidade pra vocês. Que elas ficam 100% do tempo aqui nessa sala. Eu já tentei colocar no hall. A minha vizinha trouxe uma campaninha. Com um bilhetinho. E escreveu. Raquel você esqueceu o carrinho do seu filho aqui no corredor. E eu. Ai ninguém merece filha da mãe. Eu queria deixar aí essa vaca. Olha só pra minha companhia pra falar isso. Então fica essa zoninha aqui. Tá? Sempre ficou. Eu nunca arrumei. Que é a zona que era o sofá. De ponta a ponta. Aí eu vou mostrar a foto aqui. De topar a foto aqui. De como o meu sofá era lindo. Maravilhoso. Ele era em módulos. Ele era roxo com creme. Bem antigamente. Eu estrofiei ele tudo em cinza. No mesmo lugar que eu estrofiei a minha poltrona. Então eu vizo vender. Inclusive vendi no direct. Direct é no stories pra vocês. Eu não sei no stories. Mas uma leitora que acompanhou. Amou o sofá. Ela levou lá pra região dos lagos. Ela amou. E era em módulos. Ela é bem grande. De quatro metros. Ele era super confortável. Mas eu comprei o outro. No borada móveis. Super lindo também. Que é recinável. Se não me engano. Ou retrasse. Sei lá. Ele abre pra você deitar. Esse meu antigo não era assim. Ele era fixo. Então só tinha uma parte. Tinha uma parte maior. Que você podia deitar. Mas eu criei um sofá desse estilo. Que é o mais tradicional. Mas ele é meio confortável. E já tá indo pra casa nova. Não tá indo pra cá. Aqui gente. Olha só. Isso aqui foi o meu digno seu namorado. Que fez o meu filho. Uma casinha que já tem aqui. De papelão. Aí ele colocou as cadeiras novas aqui. E fez o meu corpo com esse lençol. Aqui pra mim ficar brincando. Então tá essa zona aqui. Então as caixas aqui da mudança. Aqui eu ia colocar três quadros. Que ó. Uma pessoa. Eu vou colocar três quadros. Certinho. Bonitinho. Na parede. Fica difícil. Então eu não coloquei. Mas vou mostrar pra vocês os quadros. Que são maravilhosos. Que eu vou deixar até o link pra vocês. Do site de onde são os quadros. Que eles são maravilhosos. Então. Vê comigo. Aí como eu mostrei. Aqui nessa parte. Que é a área de jantar. A área e tudo mais. É. O tapete gente. O tapete tá muito por causa do spike. Então eu vou lavar antes pra casa nova. O tapete. Ele é do Westing. Eu vou deixar o site pra vocês. Que muita. Eu entro todo dia naquele site gente. Eu tenho aplicativo. Eu entro todo dia naquele site. Porque eu amo. Sou apaixonada pelos itens de decoração. E tal. Então eu acabei comprando esse tapete. Que eu achei diferente. Que era no estilo amarelo que eu queria. E o tapete. Ó. Reca aqui. Que na verdade eu queria preto. Mas veio azul. Mas tudo bem. Abafa. Então ele é azul marinho com creme. Só que antes de ir pra casa nova. Eu vou ter que lavar esses tapetes. Porque eles estão checholentos. Por causa do spike. Não adianta. Quem tem cachorro sabe. A gente tenta manter tudo bonitinho. Organizado. Mas não dá. Então esses aqui ó. Nesse canto. São onde estão os quadros. Eles são maravilhosos gente. Eles são lindos. Eu comprei três. E eles são enormes. Eu nem imaginava que fosse tão grande. Na época que eu escolhi a medida lá. Eu nem imaginava. Os quadros são do Moldura Pop. Tá. Então eu vou deixar aqui o site. O Instagram deles também é Moldura Pop. Foi o único lugar que eu achei quadros diferentes. Com imagens diferentes. Bonitas. Do que você viu por aí. E não tão caro. E do tamanho que eu queria. Então eu fiquei apaixonada por um site. Que tem até tamanhos maiores lá. Mas eu fiquei apaixonada. Como eu disse. Era pra eu colocar em cima do sofá. E eu naquela enrolação. Vou pedir pra eu nem colocar. Vou pedir pra eu nem colocar. Porque eu sei colocar. Mas sempre fica torto. Então acabei não colocando né. Mas vou pra casa nova. Então daqui. Vai o rec. Vai a poltrona. Vai tudo. Menos a mesa de jantar que vai ficar. E só. O resto vai tudo pra casa nova. Eu espero que vocês confiram direitinho comigo. Tudo pela casa nova. Aqui gente. Eu só vou me chamar a parte. Que fica justamente o portãozinho. Quando chega a visita. Que o Spike não é bem pra cima. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho. O corredor que eu tinha feito. Colocado os quadros. O porta. Esse tipo de fotografia. Aquela do. Vou colar. E esses quadros também. Que eu trouxe dos Estados Unidos. Tá. Esse aqui de abacaxi. Que eu amo. De paixão. É lá dos Estados Unidos. Eu fiz tudo na mala. E se Deus quiser. Eu vou levar pra casinha nova. Então gente. Eu espero muito que vocês. Tenham curtido esse vídeo. Porque eu sei que eu estou errada. Eu estou atrasada. Eu demorei pra fazer o vídeo. Eu demorei pra mostrar pra vocês a sala. Mas dá pra vocês terem uma ideia. De como é aqui. O chão também eu mudei. Pra quem via. Que meu chão era bem escuro. Eu odeio chão escuro. Na casa nova. Tem um certo chãozinho escuro. Não sei se eu vou mexer agora ou não. Porque como eu disse. É alugado. Então não sei se eu quero mexer tanto assim. Mas graças a Deus. A gente conseguiu achar um apartamento. Que tivesse novinho. Sabe? Bonitinho. E desse pra gente fazer do nosso jeito. Porque infelizmente. Quando você vai alugar um lugar. Muitas vezes o móvel. Vai ter que ser do proprietário. E o proprietário não quer tirar. E eu sou muito chata. Eu confesso pra vocês. Que eu quero. Por mais que seja alugado. Não seja meu. Eu quero do meu jeito. E eu acabo investindo mesmo. Mas com aquela consciência. Que não é teu. Então não dá pra fazer tudo. Mas é importante você viver por aquele tempo. Num lugar que você tenta em casa mesmo. Num lugar aconchegante. Do seu jeitinho. Decorar do seu jeitinho. Então fique ligadinho aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Porque vai ter muita novidade aí. De decoração. De chumura. Enfim. Então fica ligadinho. Tá? E claro. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Porque eu posto tudo lá pra vocês. E ó. Quero compartilhar. E quero dicas. Sugestões. Tá? Então ó. Não deixe de conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei. Tá? Não brinco a Raquel aqui. Mas finalmente o tour tá feito. Mostrei pra vocês. Um pouquinho do ambiente. Mas é isso gente. Ó. Beijo. E até o próximo tour. Na casa nova. Tchau. 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 E aí